Olha aqui a bagunça aqui da família Eita Jesus, todos reunidos, todo mundo Vem conversar aqui da minha mãe Eita Jesus, é, partura da minha de menino Meu amigo aqui Jarim, Jarim aqui tamo junto Jaca, ó, Jaca aqui, ó, Taitiga, todo o Ceará aqui, ó Rafael, Corre o Palmeiro, Corre o Palmeiro A gente vai enrolar, a gente vai enrolar, a gente vai enrolar toda de Lucie, hein Instalação, a construção aí É nóis, é nóis Vai, vai, vai Vai, vai É, amanhã mais canaia Ei, mano Canal, meu canal, meu canal Olha Olha Um pouco doido Eita que fartura, meu Deus Vai, um, dois, três Vai, vai Esses três tipos de feio Os feio, o horrível e essas meninas Rapaz, é bagunça Olha aí, olha aí É vídeo, mole Olha aí, rapaz Tá ouviu, viu Ei, aí, 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 aí Aí, aí, aí Olha 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 Tá sempre em três Ei, olha Dá um oi aqui, não Ei, aí, aí, aí Aí Na mão, na mão, na mão Na mão É É Tem a mão aqui, assim, ó Ha, ha, ha Parabéns, mamãe Bora, bora, mãe, vai